Quando pensamos em adquirir um carro, somos mais estigados pelo valor da compra, ou seja, de conseguir o valor da compra e a conta para por aí mesmo, só que nos esquecemos de um fator que é bastante importante quanto o valor da compra, que é o valor da manutenção do carro, ok? Se por um lado, para comprarmos um carro, somos movidos pela emoção de querer este bem, acabamos até juntando dinheiro, até nos endividando por outras vias, ok? Mas para conseguir o valor para comprar o carro, mas é a manutenção, temos que perceber que a partir do momento que o carro já está nas nossas mãos, já não temos mais aquela margem que nós tínhamos quando estávamos a juntar o dinheiro, quando estávamos juntando o dinheiro provavelmente não tínhamos ainda este carro, provavelmente é verdade, não tínhamos este carro a nos consumir esse dinheiro, então todo o dinheiro praticamente nós poupávamos para comprar este carro, como era um sonho para muita gente, acabamos até abrindo mão de muitas coisas para conseguir poupar dinheiro para conseguir comprar o bem, então, a partir do momento que o bem já está nas nossas mãos, já temos o bem a nos gastar, será que vamos conseguir poupar por mês algum, alguma fasquia do nosso salário para poder manter este carro sempre que ele precisar da assistência? Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no Youtube, comigo Mauro, é um prazer ter-vos deste lado, vídeo novo todos os dias aqui no nosso canal 100% nacional, top 5 carros possíveis de manter com salário de 75 mil meticais em Moçambique, a regra é a mesma dos outros vídeos, tem que ser 75 mil meticais na sua conta, isso não inclui valor de letra, estamos a entender que dado uma forma que você comprou estes carros, você só precisa saber quanto mais ou menos deve receber para conseguir manter estes carros, ok? Se gostou do tema, subscreva o canal, deixe seu like para não aprender coisas com estas, ver muitas coisas boas por aí. em quinto lugar eu já proponho o Mazda CX3 da primeira geração, o SUV do Demi, ok? usam basicamente a mesma plataforma, usam o mesmo motor, mesma transmissão, utilizam praticamente tudo junto, ok? só que isto é o SUV, então a suspensão é mais cara, de certa forma o consumo também é um pouco mais caro, então com um SUV do porte B, este é um SUV de luxo, ele está ali a concorrer, não com marcas japonesas, está ali a concorrer com marcas até que europeias, alemãs principalmente, temos os menores SUVs da BMW, os menores SUVs da Mercedes, os menores SUVs da Audi, então esses é que são os concorrentes deste carro, ok? não temos representantes no Japão ao nível deste carro, então com 75 mil meticais de salário é possível manter um carro deste, é um carro diesel, a manutenção é bastante honorosa, então não contem com manutenção barata, não vão fazer todos os dias, é um fato, mas não é barato, ok? é um quarto lugar, eu já proponho vos, o Toyota Vanguard na versão 3.5, que é com 280 cavalos, ok? mais ou menos, 345 Nm de torque é um motor V6 as peças de manutenção não serão assim o maior dos calcanhares daquilo, será mesmo o consumo, fazendo coisas como 4, 5 na cidade, ele gasta demais mas para quem precisa de um carro deste porte, com muita potência, acredito que seja uma boa pedida, ok? podemos aqui também propor o Toyota Harrier, ok? da segunda geração, com este mesmo motor, este motor 3.5, também é uma boa pedida para quem está em busca de um carro assim mais valente, um carro robusto, um carro maiorzinho, ok? em segundo lugar, eu já proponho vos, o Lexus IS 350, ok? é um outro carro também, super, super, super confortável, super luxuoso, é um carro muito dinâmico, ok? é um carro que tem presença, já falei um bocadinho sobre este carro, acredito que ele está na lista dos carros possíveis de manter com 55 mil meticais, só que lá na versão 2.5 que é menos gastona do que esta versão 3.5 a versão 3.5 é a versão que bebe demais, ok? então algumas peças serão diferentes para si, apesar de ser carros que tenham corpos iguais mas algumas peças de manutenção são típicas só das unidades 3.5 com 75 mil meticais dá para manter um carro desses em primeiro lugar, Mazda CX-5 da primeira geração, ok? se apertarem um bocadinho o cinto, também é possível manter com 75 mil meticais de salário o Mazda CX-5 é o carro do momento, é o carro que todo mundo gosta, é o carro que todo mundo aprecia não sei se todos os donos do Mazda CX-5 tem mensalmente 75 mil meticais guardados para dar aquela assistência necessária a este motor o motor é um 2.2 turbo diesel, ok? só que o que acontece? este motor como está em praticamente todos os Mazdas a diesel então a manutenção dele acaba caindo um bocadinho, as peças são compartilhadas diferente da versão diesel do Demio e do CX-3 que são só basicamente para esses dois carros e este motor é um pouco mais moderno do que o motor do Mazda CX-5 então tem muito mais tecnologia do que o motor diesel 2.2 do Mazda CX-5 então é mais tranquilo de manter para quem puder ter 75 mil meticais todos os meses na sua conta mas diga aí família, qual desses carros você ficaria com ele com 75 mil meticais? continue dizendo, eu tenho a certeza que com 75 mil meticais vocês já partiriam de vez para marcas alemãs coisas como BW Touareg BW Touareg com 75 mil meticais, família vocês não vão manter aquele carro vocês vão desfilar na sociedade e parecerem que podem manter, mas vocês não podem manter ainda temos o Audi Q7 também, nem vale a pena, vocês não vão poder manter até alguns exemplares da Toyota, coisas como Hilux, Fortyna pronto, esses carros também com 75 mil meticais ainda não estarão em condições de ter uma vida confortável de manter esses carros temos os pratos da vida também ainda não é compatível custo de manutenção, custo de combustível ainda não é compatível com esses carros ainda vamos precisar subir mais um bocadinho alguns degraus ou seja efetivamente chegar ao nível de poder manter esses carros e ter uma vida tranquila ter uma vida parecida de quem tem por exemplo uns 40 mil está a manter um Belta ele fica à vontade, então para manter uma Hilux e ficar à vontade do mesmo jeito com quem está a manter um Belta com 40, 50 mil meticais, vocês vão precisar de muito mais do que 75 mil meticais para terem essa vida ok? estamos juntos família, que é o abraço